Música Vitor Ribeiro justamente nessa pegada aí pelas costas Agora, Antônio Schembre, Crenci Barra enfrentando o Fernando Augusto Categoria, peso médio Até 78 quilos Vamos então acompanhar o Fernando Augusto contra o Antônio Schembre É o Nino de Kimono Azul, é o Nino contra o Fernando Tererê Da Aliança E o Nino da Barra Gris Antônio Schembre, portanto, de azul, de branco, o Fernando Augusto da Aliança Você está acompanhando a final de cada categoria Começamos o peso gado, agora já estamos no peso médio O juiz do combate é o Wendel Tererê é o garoto pobre que enfrentou diversas dificuldades Desde o morro e conseguiu aí patrocínio, hoje aí é um vencedor O torcedor fica gritando o nome dele, né? Fernando Augusto Tenere Atleta de origem humilde E venceu na vida, contrariando aí todas as dificuldades que a pessoa de menos poder aquisitivo tem Enfrentando o Antônio Schembre e o Nino Foi vice-campeão mundial em 97, campeão mundial em 98, campeão brasileiro em 96 Campeão pan-americano absoluto de 99 Tem um currículo maravilhoso também, o Antônio Schembre Aí ó, da Barra Gris, é uma característica grande que ele é um fã ardoroso do Elvis Presley Tá dando uma passagem de guarda ali, o Tererê não conseguiu Vamos ver como gira pro mesmo lado, o Schembre Vamos ver se ele vai estabilizar essa posição aí Quase estabilizou Então tá finalizando agora Ajeitão queimou ali o Fernando Augusto Categoria piso médio até 78 quilos Conseguiu a vantagem Tentou ali uma queda Outra queda, tentou entrar de bom senhor O Tererê Tentou duas, duas quedas Pelo menos Uma queda Técnico piso pé Depois ali ó Técnico piso de mão Provavelmente é atacando a guarda do Nino Tentando passar Tentando passar Tentando passar Aí agora consegue a queda Queda muito boa do Tererê E ele quase caiu Com a guarda passada já Que agora recuperou a guarda ali o Antônio Schembre Mas ele quase caiu já com a guarda passada Tererê já está buscando aí A terceira tentativa de queda E agora finalmente ele consegue a queda Perfeita aí dos pontos Claro que ainda tem muito combate pela frente Mas ele Agora fica bem à frente Do Antônio Schembre O Tererê O Fernando Augusto da Aliança O Tarre é iniciada Fazendo a guarda aí O Nino O Tererê já com uma boa vantagem Pontos e também De vantagens E também de vantagens Daí os dois pontos da queda Melas três vantagens E os seus ataques Essa aqui é a última luta Que nós estamos acompanhando ao vivo Para você aqui no Sport TV Do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu A quinta edição do Campeonato Mundial Tererê conseguindo aí Anular o jogo O Nino Que é um jogo muito bom Muito perigoso É o Antônio Schembre Que ontem ficou Chegou às quartas de final Na categoria absoluta Além do título mundial Ele disputou ontem Acabou perdendo para o Rodrigo Medeiros Que justamente foi O campeão O comprido Que conquistou o título Na categoria absoluta Os dois em pé de novo E aí a falta de combatividade Dos dois atletas E aí a punição para os dois A borracha Os dois também É, não estão entendendo O que ele está querendo dizer, né Agora sim Vantagem do Nino Ele está explicando Vantagem do Nino Por falta de combatividade Do Tererê mesmo Dentro da sua vaga Agora sim o pessoal Que anota os pontos ali Conseguiu entender O que o juiz queria Então reinício do combate Está aí E é tudo ou nada Agora para o Nino Antônio Schembre Está ali, olha A punição O Nino sofreu E a vantagem A punição Que o Tererê sofreu O Fernando Augusto De qualquer maneira Ele continua na frente Acabar agora a luta O Tererê conquista o título Aí o Nino puxando para a guarda O Tererê está com um bom jogo em pé Ele está preferindo não arriscar O Nino fazendo a guarda fechada Tererê já confiou ele por dentro Tentando abrir a guarda do Nino Ela não conseguiu não Pelo menos por enquanto Ele não conseguiu não Aí já Quatro chegando A minha guarda Conseguiu Provavelmente Deve ter ganho Uma vantagem Estabilizou a posição ali Da meia guarda Do Antônio Schembre O Nino O Fernando Augusto O Tererê Na aliança De queimou no branco Tentando puxar agora A perna direita Viu como procurou ali O pé esquerdo Do Tererê O Nino Não achou Tentando liberar a perna Direita Procurando se defender da melhor maneira possível Para evitar que ele consiga tirar a perna E concluir a passagem O Nino Tentando buscar a gola Tererê se fechando aí Para evitar que ele consiga pegar Procurando saber o tempo Administrando aí sua vantagem Esperando o tempo passar Está com o título Praticamente nas mãos É Quanto mais o tempo passar Melhor para ele Mais uma vantagem para o Nino O Tererê protestou ali Ele vai para o combate Mas ele está protestando Até agora Com o juiz do combate E agora vai com tudo O Schembre Antônio Schembre O Nino Momentos finais da luta Valendo o título Na categoria Peso médio Tererê Para o seu jogo de malandragem Que é peculiar Vai tocando aí na pé Levou o seu adversário Para fora Da área de combate Aí trocando aí Golpes aí de perna Mais uma finta Nino arrancando a pegada Procurando aí dominar aí Tererê pela faixa Tererê foi um quadril para trás Para se defender De uma possível queda E aí a vitória Ficando com o Tererê Acabou o combate Não dá tempo para mais nada Vitória do Fernando Augusto Tererê E claro que o pessoal Torcida da Academia Nova União Estava toda com o Tererê Com o Fernando Augusto Você está vendo aí no detalhe Aliança conquistando aí O título mundial Com o Fernando Augusto Na categoria Peso médio Vitor Ribeiro da Nova União Conquistou o título No peso leve O peso pena O BJ Penn Da Nova União também Robson Moura O Robinho Conquistou o título Pela Nova União No peso pluma É claro que existe também Aquela rivalidade A rivalidade sadia Entre as academias E Vitória Ficando então com o Tererê Nível técnico maravilhoso Desse mundial de jiu-jitsu Na borracha É, é, realmente Foi muito bom O nível dos atletas Foi muito bom Eles lutaram Desenvolveram Não amarraram o combate Vimos ali o Tererê Com a faixa Rinde 5 Arlindo Neto Da Maromba E Antônio Borges Cartão Gris Rinde 6 Marcelo Dono De Nova União E Denis Gomes Ataíde Júnior Ataíde Júnior O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?